Estou agora a ser desunido. Também tem a minha voz, e a minha voz continua, e a minha jovem, a minha estrada continua, e a minha voz continua. Também a minha aliança democrata não dá força política ainda, a tua abraça, a tua acomoda, a tua racoa, a tua íntegra. Força se parte o todo, intelectuais Sira, profissionais Sira, anessã Sira Nave Fa'anmodo, Sira Nave Badain, Sira Nave Agricultor, a tua mutu, e a coligação ida-né, forma força política ida, a tua ralo, transformação ba'áreas, áreas temáticas. Sistema educação tem que ser educação e benia orientação e serviço, job-oriented education. Para a Itania Estudante Sira, graduar Rússia Secundária, com Rússia Universitária, um powiedzieć que já dispõe a invadir para criar EVs veículos, Schein pessoa consolina, demente antes em自己, que também através das evidências e beniaUU acreditação. Para as evidências e somente se for education 1, todos se for educación 1, todos se for Jumpon to Sira Naveים. serviço, a torrar o negócio, a torcer o valor do business minding e a esperança, a torcer menos desemprego e a raiva, mas a chave é a educação. A torcer a transformação no setor legislativo e no setor de justiça. A torcer a transformação no setor legislativo e no setor legislativo. para liberar a lei. Por aqui, o que a gente se levanta e a cadeia. Triste, amor. Eu vou te dizer, 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 temayo, eu vou te dizer, eu vou te dizer, tuvi que tem alguém que me ama, não tem alguém que ama isso, tem queolan a quase 한국? Tem que ter uma partida, tem que ter um povo. O dado é isso que eu tenho que fazer na minha parede e me lembrar de melhorar. Você está na hora de ir em Coreia, e o vosso país. Você até não vai ver o que você faz isso. Você tem que me ajudar o serviço, então se para o Korea e o Vilao. Eu estou em Coreia na minha mãe Para fazer com o rosto da área, Outro dia para a saída. Ainda não tem uma política que tem bombada, hoje tem uma Boca Ossar e hoje tem uma Boca Careta. Hoje tem um serviço do Mago. Hoje tem um serviço do Mago. Hoje tem um Boca Ossar no Partido, e tem uma Boca Ossar e o Guadalupe. Tem um serviço extra. Tem uma casa, uma mudança, um itinerário. com a primeira primeira Agora, vamos ver no coração, onde é a gente cavar como a gente. Quando a gente quer ver o dia que a gente soe o maravilla, é um problema, Não importa isso. Então é a gente com muito mais informações.